E logo hoje que saí com minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Tanta produzida pra mais top da galáxia Tantilhando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente E ela é danada, só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Pois pera minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco, nem gotinhos e semelho É rapidinho, nem vai desconfiar É isso Eu tinha que ter vindo na balada com os parceiros Aí eu tava ouvindo a rola, não tinha jeito É lá em casa, a gente ia se acabar Ai, não tô valendo nada A minha carne é fraca, nossa Você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, negona, não tô valendo nada A minha carne é fraca, nossa E você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Do que eu tô imaginando E você vai ver E você vai ver E logo hoje que eu saí com minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida ao estômago da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente E ela é danada, só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido, vem ela dançar Eu espero a minha mulher querer ir no banheiro Aí eu venho cinco minutinhos e sobeiro É rapidinho, nem vai desconfiar É isso, rapaz Eu tinha que ter vindo na balada com os parceiros Aí eu tava ouvindo a rola, não tinha jeito É lá em casa, a gente ia se acabar Ai, não tô valendo nada A minha carne é fraca, nossa Você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, negora, não tô valendo nada A minha carne é fraca, nossa Você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Quique quento Do povão E a galera se jogar no swingão No swingão No swingão É aqui que sertanejando tudo No swingão No swingão Ai Música